Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente, é um vídeo que eu resolvi fazer depois de receber muitos directs no meu Instagram, depois dos meus stories de ontem sobre a Black Friday que eu fui no Outlet aqui em Nova York e tanta pergunta, tanta curiosidade, que até eu falei quer saber, eu vou contar pra eles como é que é a minha experiência, porque foi muito legal, muito bacana esse ano foi o segundo ano que eu fui na Black Friday, no Outlet de Woodbury, aqui em Nova York na verdade é em Jersey, é uma hora e meia mais ou menos de Manhattan e a gente vai de carro, tem muita gente que aluga carro, que acaba indo, porque compensa o Outlet em si já tem um preço diferenciado, com todo mundo sabe o Outlet Woodbury normalmente ele abre das 9 da manhã às 9 da noite na Black Friday ele abre das 6 da manhã às 11 horas da noite agora o que acontece, se você não tem carro, se você não aluga carro, você pode ir de ônibus de van, de fretado, tem muito tem pontos de ônibus específicos, tem carrinhos que rodam o Woodbury inteiro com vários pontos, e gente, juro ontem tinha um muito fretado, mas muito fretado ônibus gigantescos assim então não é difícil você fechar talvez com o seu hotel, com a sua turma, com agência de viagem até do Brasil, mesmo que você já está vindo pra cá pra fazer viagem e quiser incluir o Outlet, tem sim esses ônibus então também não se preocupe, mas se quiser alugar um carro e vir também é o que mais acontece esse Outlet não é um shopping fechado igual o Jersey Gardens, igual por exemplo o Saltgrass em Miami, que muita gente conhece no Woodbury é uma vila sabe, é aberto, e são várias casinhas é muito fofo, gente, aí tem árvore de Natal e tem restaurante, tem praça de alimentação como a maioria, ok mas eu acho assim um lugarzinho meio que agradável tem aquele clima de interior, porque é interior de New Jersey, a única coisa muito ruim de ser aberto é porque a gente está entrando no inverno, aqui está um frio da então eu sei aquela coisa, senta na loja quente você sai pro frio, senta na loja quente você sai pro frio aí você acaba ficando gripada a minha amiga tadinha, a Ingrid, que foi comigo ontem não foi despreparada e acabou que está de cama hoje gripada então tem que se agasalhar muito porque a gente pega aí uma sensação de menos 10, de menos 13 por causa do vento, por causa do interior quando eu estava na Hugo Boss teve uma brasileira tem muito brasileiro lá, gente como tem brasileiro nesse estilete é todo canto que você olha, todo canto que você vai estão falando português aí a gente estava, gente, a gente fica meio boba com os preços, sabe? por mais que eu more nos Estados Unidos eu também fico boba tipo, o sapatênis, sapato bonito da Hugo Boss gente, uma cola da Hugo Boss é cara quanto que é um sapato da Hugo Boss, né? um sapatênis da Hugo Boss é uma fortuna, 400, 500 dólares um sapato da Hugo Boss e a gente achou que estava 100 e poucos dólares e a gente ficou assim nossa, que barato, que da hora tipo, quatro pobres retardados com certeza, não discordo mas aí a menina não me chega do lado e fala assim, baixinha assim baixinha assim não, porque a Ingrid já ouviu eu não ouvi, olha o brasileiro pobre aí olha os brasileiros pobres só porque a gente estava nossa, que barato, que barato eu na boa se eu tivesse ouvido, eu ia falar ela falou, meu amor você está fazendo o que aqui na Black Friday então? você está fazendo o que aqui na mesa salgazada? você vai na Quinta Avenida e compra o Hugo Boss na Quinta Avenida, meu amor? então cuidado com o que você fale em português lá porque tem muito brasileiro e tem bastante atendente, bastante brasileiro trabalhando o carinha da entrada da Michael Kors ficou dando os descontos pra gente e também era brasileira conversou com a gente contou como funcionavam os descontos da Michael Kors o único ponto, gente é frio, é cheio sabe? o lugar é enorme o lugar é gigante mas tem uns mapas tem um ponto de informação você pode perguntar e às vezes se perder é até legal só que você descobre às vezes uma lojinha ali outra aqui você entra e o banheiro é sempre muito, 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 muito cheio então às vezes tem uns banheiros que são mais escondidinhos tipo, tem uma loja aqui e aí atrás da loja é o banheiro público só que as pessoas só vão naqueles banheiros no meio do caminho por exemplo, Shake Shack tem banheiro e eu não sabia eu mesma sabia eu achava que só tinha o banheiro do Outlet então quando eu vi que tinha o banheiro do Shake Shack eu fiquei nossa, o banheiro aqui não vai pegar fila nenhuma acabei usando o banheiro do Shake Shack com calma graças a Deus o resto sempre fila aguinha também compra a sua aguinha mas os banheiros tem bebedouro então você pode ficar fazendo refil da sua água não precisa ficar toda hora comprando os pontozinhos de café que você pega toma aquele cafezinho e continua com o passeio tem banquinhos pra você sentar e tal o problema só é o frio e escurece muito cedo, né dá 4h40 da tarde eu ia falar da noite mas nem da noite é, né da tarde dá 4h40 da tarde já tá tudo escuro mas não é até as 11h da noite então você continua aí o que que acontece? o Outlet já tem um preço diferenciado, né vocês vão ver aí que eu vou mostrar a foto de algumas etiquetas pra vocês tem um preço e depois sempre tá riscadinho embaixo tá o preço que você pagaria por estar no Outlet então o que que acontece na Black Friday? você tem um desconto em cima desse desconto do Outlet então normalmente eu já vi de 20%, 30%, 40%, 50% eu cheguei a pegar desconto de 70% então você já tem o preço a X do produto já tem a etiqueta diferenciada com o preço diferenciado ainda tem 70% em cima do preço dessa etiqueta então eu vou contar pra vocês como foi ontem pra gente a gente foi em dois casais foi eu e o meu marido o Fernando e a Ingrid o Danilo trabalhou mas eu peguei ele umas 11h e pouco da manhã em Manhattan e a gente dirigiu até Woodbury em New Jersey a gente levou aí entre 1h10 1h15, 20h pra chegar tava muito cheio até eu achei cheio demais pra um feriado prolongado que Thanksgiving é o feriado mais importante dos Estados Unidos então eu achei que ia ter muita gente fora né, mas não tava cheio, bem cheio a estrada o Fernando e a Ingrid já tinham chego antes e já estavam nas comprenhas e tinham combinado de almoçar 1h da tarde no Shake Shack ai gente, Shake Shack eu tava louca pra comer no Shake Shack e aí pronto começa o primeiro perrengue, gente que é estacionar o carro aquele estacionamento o Woodbury tem um estacionamento enorme tem um estacionamento gigantesco de carro mas numa Black Friday você não acha estacionamento você não acha vaga at all a gente levou pelo menos uma meia hora pra achar uma vaga a gente achou uma vaga sabe onde Judas perdeu as botas? então, depois foi onde a gente achou a vaga e aí a gente foi andando até lá e a gente foi comer direto no Shake Shack e aí tem uma praça de alimentação que é num shoppingzinho fechado e tem vários tipos de fast food mas aí o Shake Shack é pra fora é uma loja fora e tem o Applebee's também do lado da rua o Shake Shack tem um app ele tem um aplicativo do Shake Shack que você pede pelo aplicativo e aí você pega ele de lá de dentro da loja você não precisa ficar na fila então você pede o seu lanchinho ali no app e aí vai vibrar teu celular igual a comandinha que eles dão, sabe? vai vibrar com a mensagem dizendo tá pronto você só entra não pega fila nenhuma e pega o seu lanche e foi o que a gente fez então a gente comeu lá o Shake Shack tranquilo não pegou uma fila mas tava um frio, gente tava um frio assim, descomunal, sabe? é um frio, eu tava de Cirola é, Cirola, gente Cirola, calça jeans eu tava com a bota da UGG que é aquela bota quentíssima eu tava com suéter, com manga longa com aqueles casacos Teddy Bear que tá na moda agora que é todo fofinho, todo quentinho e mais um casaco em cima pra tampar o vento gente, vocês não tão entendendo tá muito, muito, muito frio assim, ó não dá, sabe? ó o estado, pessoal aí quando você tá com muito casaco você não consegue nem se mexer eles tão no casaco e assim, você sente aquele frio na perna você sente aquele frio no nariz tá até vermelho no nariz já é grande, né? agora é vermelho ainda todo mundo no casaco aqui, agora ficou melhor pra vocês verem o frio, né? adivinha onde a gordinha tá? a gordinha tá no shake-shack então assim, essa dica black fried é sempre no frio sempre vai tá no outono, inverno então não economize nos casacos gente, realmente tem que ir de casaco bom, terminamos de comer e fomos pra primeira diversão fomos andando, né? começando a procurar olha as lojas são muitas, 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 muitas lojas gente, é tanta loja que a gente não dá conta de ver tudo então você tem que ter foco foco, você tem que ir onde você quer aí a primeira loja que a gente parou foi algo bosta estava lotada a gente achou uma vendedora brasileira pra ajudar a achar os tamanhos as polos estavam com desconto a loja inteira, se eu não me engano estava com 40% de desconto e algumas peças especiais algumas prateleiras especiais estavam com 50, com 60 aí fica as plaquinhas e aí você vê, né? então aí tem a etiqueta com o preço original com o preço do outlet e aí em cima do preço do outlet você tira ainda uns 40, uns 50% vou mostrar pra vocês o que o meu marido comprou ele adora as polos, né? e tem aquela polo que é meio dry fit eu acho que assim que fala, né? é bem fininha e ele joga golfe então tipo, tem uma você consegue se mover bem não deixa você suar e você pode usar também no dia a dia eu mais gosto de não me zapassar ai que beleza me zapassar, né? deixa eu mostrar então, foi essa polo que ele comprou olha que bonitinha tudo com o boss ok, tá? olha que bonitinha essa comprou essa daqui que é uma polo essa já não é esse tecido da primeira que eu mostrei é uma polo mais polo mesmo, sabe? mas ó, básica cinza, né? peraí uma polinha mais básica cinza e comprou também mais uma do primeiro tecido da primeira blusa, né? olha que lindinha essa branca, gente gracinha, né? e aí a gente pega aqui a etiqueta aqui por exemplo vou mostrar pra vocês o que eu acabei de falar ó 145 era o preço original da peça que você encontra nas lojas no outlet era 120 daí você pega esse 120 e tira 40% aí essa outra aqui também essa outra tava mais barata eu acho vamos lá o preço dela era 88 dólares e aí o preço do outlet 70 menos 40% não, essa aqui era mais cara essa daqui, ó essa aqui tava mais cara olha aqui, ó essa aqui 165 no outlet ela já custava 144 aí você tira aí 40 ou 50% eu não lembro então nessas três polos que eu mostrei pra vocês ele gastou 203 dólares e 5 centavos porque teve ainda 8 dólares de seio que é o imposto que aqui nos Estados Unidos se aplica depois então 203 dólares e 5 tô com a nota aqui e 5 centavos ele gastou em três polos da Oguboss então pra gente já ficou 203 polos e são aqueles tipos de polos que duram a vida inteira tá mais barato óbvio o preço está bom mas gente é Oguboss né meu querido é Oguboss então se você quer ter uma Oguboss é só na Black Friday ir fazendo essa loucura então da Oguboss a gente foi pra Seven que é a loja de jeans que eu fiquei assim apaixonada horrorizada com os preços porque estavam muito mais em conta que no Brasil é uma marca de jeans maravilhosa que todo mundo que viu meus stories falando sobre a Seven falou meu amo essa calça ela é maravilhosa é a melhor que existe é assim seria mais ou menos uma concorrente da Diesel e eu experimentei ontem eu não conhecia Seven for All Mankind que é o nome da marca total mas o pessoal fala Seven e eu fiquei apaixonada eu amei a loja experimentei várias calças e óbvio que eu tive que levar e aí o preço gente realmente valeu muito a pena vou mostrar pra vocês o que eu e meu marido compramos tá aqui ó a sacolinha da Seven no Brasil uma calça jeans dessa marca vocês devem saber gira em torno de 1.200 1.500 2.000 reais uma calça jeans preço da Diesel mais ou menos né daí quando eu fui ver que os preços estavam tipo 50 dólares 60 dólares uma calça eu falei gente não é possível porque até pelos Estados Unidos 50 dólares é muito barato porque se você vai na Quinta Avenida você vai em Manhattan numa Century 31 numa loja que vende essa marca também você não acha por menos de 150 200 dólares olha a cor desse jeans olha essa calça maravilhosa e ela é skinny ó maravilhosa essa calça olha a cor desse jeans a elasticidade dessa calça é a da The Ankle Skinny Blair Denim e essa calça vamos lá vou mostrar pra vocês ela estava 189 dólares 189 dólares aqui ela foi pra 129 dólares e ainda tinha 50% de desconto então gente oi né paguei muito barato nessa calça foi essa calça aqui que eu paguei 64 dólares e 50 centavos essa aqui eu comprei mais pro dia a dia pra bater que é uma calça flare que no Brasil fala mais boca de sino né olha essa calça gente olha que coisa mais linda ó essa é a Charlize Classic Flare da Seven olha esse esse bolso e a perna dela é flare mas não é aquele flare muito grande maravilhosa essa calça ela era 199 ela era 199 tava 119 no preço do Outlast como eu já falei pra vocês que acontece muito e era 50% em cima de 119 gente fala sério cara 60 dólares essa calça 60 dólares essa calça maravilhosa aí eu também comprei a calça branca que eu tava louca atrás de uma calça branca eu peguei uma bem básica bem clássica pra bater mesmo tá ah melhorou né é a calça branca básica skinny também branca normal e essa aqui também tava no mesmo preço da Flare de 199 por 119 e aí você tem 50% de desconto meu marido também comprou dois shorts duas bermudas né só que eu não cheguei a ver eu tava experimentando roupa na hora mas eu vou ver agora com vocês pra falar a verdade olha que bonito olha só homens meninos olha aqui que lindo olha esse verde que lindo lindo né eu adorei pro verão e o preço gente olha aqui eu vou mostrar pra vocês o preço nós temos 129 temos 89 depois temos 79 e depois temos 63 então o que acontece é em cima dos 63,89 menos 50% de desconto então aqui nós temos aí o que um pouco mais de 30 dólares um shorts da Seven uma bermuda masculina da Seven eu comprei também uma bermudinha jeans bem fofa so cute olha esse aqui olha que bonitinho linda né e ela 79,90 80 dólares dividido por 2 40 dólares uma bermuda da Seven que veste maravilhosamente bem então a calça da Seven compensou muito porque jeans é uma coisa que a gente todo mundo precisa ter depois da Seven a gente foi na Saks a gente foi parando em algumas outras mas não foi todas que a gente comprou a Saks Avenue ela é gigante ela é enorme e ela tem marcas todas um monte de marca na verdade a Indy queria dar uma olhada lá pra ver se achava video de festa a gente chegou a achar um maravilhoso mas não serviu porque tem que ser o que tem né o número que tem e aí não deu muito certo só que aí a gente viu outras coisinhas eu sou um closet como é que você fez aí? chapéu casaco roupas ousadas quem quer eu comprei umas coisinhas bem fofas eu comprei esse vestido gente olha que vestidinho mais fofo olha isso olha que fofura muito fofo você vestiu super bem é da Tommy podem ver aqui ó ó é da Tommy o vestido então olha aqui era 99 dólares foi pra 59 dólares 60 né dividido por 2 30 dólares então eu paguei 30 dólares num vestido muito top da Tommy esse vestido dá pra usar com roupa social com escarpão com um casaquinho pra isso aí dá pra usar com uma sapatilha pro dia a dia a gente dá pra usar com tudo esse vestido maravilhoso e comprei também uma camisa vestida da Michael Kors olha que fofa camisa vestida da Michael Kors que vem com um lacinho aqui um decote aqui ó pra vocês verem Michael Kors ela era ela era 135 vocês conseguem ver aqui o 135 só que aqui ó 49,99 ela tava 49,99 mais metade vestido preço então eu paguei 20 dólares nesse vestidinho 20 dólares um vestidinho camisa da Michael Kors gente que não preciso nem falar pra vocês que combina com tudo então eu comprei mais coisas porque também não dá né eu tô com a nota aqui com a taxa eu paguei 46 dólares e 85 centavos nos dois vestido de 20 dólares nem 100 reais um vestidinho camisa da Michael Kors compensa o Danilo foi na Lacoste mas eu tava na Michael Kors quando ele foi na Lacoste eu não sei quanto ele pagou mas eu vou mostrar pra vocês peraí olha que gracinha essa polo da Lacoste aqui tá dizendo preço de 98 dólares ó ai preguiça de ficar levantando eu tô velha 98 dólares mas eu não sei o desconto que ele teve mas eu já descubro aqui na nota olha essa branca que linda olha que linda essa polo essa aqui também 98 dólares vamos descobrir quanto que ele pagou ele pagou 83 dólares e 28 então cada polo saiu por 39,99 não precisa falar mais nada né gente 40 dólares uma polo da Lacoste se a gente for pegar o dólar mais alto que é 4 reais ainda vai custar 160 reais uma polo da Lacoste gente Lacoste pelo que eu me lembro é muito caro quanto é que tá a Lacoste no Brasil vou até dar uma pesquisada e colocar aqui no vídeo 160 reais a polo da Lacoste gente olha que fofo olha que coisinha mais linda a branca a verde então a Lacoste também compensa ó esse aqui gente olha que coisinha mais linda eu comprei e não diria pra vocês entenderam eu vou falar tipo um camelô sabe tipo um guichêzinho que fica lá no meio do outlet e era 15 dólares qualquer um qualquer corrinho e assim eu tava louca atrás de um vermelhão assim com um pompom e por dentro olha ele ainda de de soft soft né sei lá o nome disso aqui coisa mais linda 15 dólares ah Ralph Lauren polo Ralph Lauren eu comprei algumas coisinhas viu gente na polo na polo acho que foi o que eu mais comprei de coisas assim meu marido também comprou ele comprou muitas meias meias pra trabalhar né meia social aqui tá dizendo 19,99 só que a loja inteira da polo tava com 50% de desconto é 19,99 menos 50% off 10 dólares 1, 2 3 pares de meia social da Ralph Lauren camisa olha que camisa linda eu gosto gente pode ser é gosto mas eu faço de comprar porque eu gosto olha essa camisa olha essa camisa que coisinha mais linda com o simbolozinho da polo ó tava tá sem preço aqui mas eu descubro depois pra vocês na moto essa aqui é minha também feminina né minha eu que comprei olha que coisinha mais linda ela tava 70 dólares 69,90 e eu paguei metade paguei 35 dólares nessa camisa olha que fofo esse casaquinho da polo olha que coisa mais cute gente ó muito fofo pro dia a dia né e assim é de linho é de linho não é aquela coisa que vai esquentar de inverno sabe é uma coisa pra finalzinho de tarde de verão então eu achei sensacional a etiqueta está aqui 89,99 que eu paguei 45 dólares nesse casaquinho da Ralph Lauren tem mais tem mais gente ó esse aqui é bem peculiar é gosto eu amei olha esse casaco eu sou perua eu gosto 149 dólares né 150 paguei metade paguei 75 dólares nesse casaco e veste super super bem já não vou ficar experimentando tudo pra vocês já tá enorme esse vídeo mas quem me segue no instagram ou quem não segue siga lá vou deixar aqui meu instagramzinho pra você me seguir que eu vou fazer fatinhos óbvio com todos esses looks e eu vou escrever lá que foi do outlet que eu comprei pra vocês saberem que é a peça que eu tô mostrando aqui se vocês quiserem ver alguma peça específica em mim pra ver como é que fica você me manda um direct falando eu queria ver a peça tal que você mostrou aí quando eu postar com essa peça eu marco vocês aí vocês conseguem ver como é que fica no corpo olha esse suéter gente olha que coisa mais fofa básico mas lindo olha e é outro gente que é de linho então você você vai pôr assim com jeans sabe aqueles shorts jeans que aqueles shorts jeans que eu comprei da Seva então você tá numa meia estação você põe aqueles shorts jeans põe esse suéter sei lá uma sapatilha uma botinha gente você tá pronta pra qualquer coisa você tá chiquérrima 80 dólares preço era 125 preço normal da blusa no outlet o leste tava 79,99 e eu paguei 40 dólares na suéter da Hoff Lauren branca maravilhosa e tem mais uma polo do meu marido aqui polo clássica básica linda né as polos estavam com preço ótimo tava 69,99 70 dólares com 50% de desconto então tava pagando aí 35 dólares numa polo agora por último mas não menos importante é a minha bolsa da Michael Kors a Michael Kors tava com 70% de desconto na loja inteira eu fiquei tão em choque que eu não filmei mas tinha tanta bolsa tanta bolsa tanta bolsa linda só que a Michael Kors foi a última loja que a gente foi então era muito engraçado porque todas as as bancadas as prateleiras já estavam quase vazias de bolsa e a bolsa que eu gostei só tinham duas na loja aí eu agarrei a que eu queria e aí depois eu fui que eu resolvi comprar falei, vou ver se a outra tá melhor, né não sei, dá uma olhada quando eu fui ver cadê a outra? já tinham levado então eu já agarrei a minha e não soltei que essa aqui eu sou super fata que eu amo rosa imagina, né será que a Ana ama rosa? ah, imagina, né gente então eu comprei uma básica clássica, né do dia a dia da Michael Kors rosa com branquinha ai gente, olha que bolsa mais linda olha isso aqui muito fofes maravilhosa e a carteira, né meus amores olha isso Michael Kors tudo bonitinho a carteira maravilhosa combinando com a minha bolsinha maravilhosa e preço, Ana quanto você pagou? 298 dólares menos 70% de desconto que dá 89 dólares né mas porém depois de passar com esses descontos ainda que a carteira também teve esse 70% de desconto a carteira tava 168 gente, 168 carteira, cara, né agora que eu vi mas as duas as duas a carteira e a bolsa eu paguei 128 dólares 128 dólares nessa bolsa da Michael Kors super clássica ótima mais a carteira então se fossem reais seriam 512 reais se o real tivesse a 4 né, 512 reais nessa bolsa maravilhosa da Michael Kors com a carteira rosa e branca maravilhosa tá eu só quero fazer um adendo pra vocês que o ano passado quando a gente foi pro preço outlet eu comprei também duas bolsas e elas estão aqui eu vou mostrar pra vocês só pra vocês terem noção do preço também eu comprei essa bolsa da Hoff Lauren que de novo ano passado a loja inteira tava com 50% de desconto e aí eu comprei gente, olha que olha essa bolsa que bolsa maravilhosa gente, maravilhosa essa bolsa divina olha o tamanho dela maravilhosa e comprei a carteira também da da bolsa da Hoff Lauren o ano passado a carteira eu não lembro quanto eu paguei mas eu lembro que a bolsa eu paguei 60 dólares paguei 60 dólares nessa bolsa da Hoff Lauren lá no outlet gente é maravilhoso o preço realmente compensa muito e a minha preferida que eu vou mostrar pra vocês que é a minha Burberry a minha Burberry maravilhosa que eu amo de paixão eu amo tanto que eu não uso tanto ela pra não gastar ai gente pobre é uma merda né porque foi assim a gente a Burberry gente ela não ela não tem muito desconto você consegue 20% de desconto se você gastar mais de 700 dólares então assim realmente é foda né gente porque marca cara é marca cara só que no ano passado a gente tava com mais pessoas então a gente comprou bastante coisa todo mundo e aí passou de 700 dólares então tinha o desconto e essa bolsa tava com preço ótimo ele acabou comprando mas eu vou contar aqui pra vocês que economista é uma raça né gente ele comprou pra revender olha só né comprou pra revender falou vou vender no Brasil não sei o que só que acabou que não vendeu e aí o que que ficou o que que aconteceu ficou pra mim de presente de natal que chato né gente ai meu deus que triste que coisa né não conseguiu vender ficou pra mim olha que linda olha de perto maravilhosa a minha Burberry maravilhosa mas essas aqui são do ano passado mas eu queria mostrar pra vocês ah quanto que eu paguei nessa verdade quanto que eu paguei com os descontos tudo eu acho que saiu uns 320 dólares se eu não me engano foi 320 dólares dessa bolsa da Burberry porque ela já estava com desconto em cima do desconto em cima do desconto com mais 20% então assim foi muita sorte e só tinha ela aquela coisa igual foi a da Michael Corp eu tive que agarrar assim porque senão ia sumir é Black Friday né então é isso a Calvin Klein estava divina estava maravilhosa as roupas pra trabalhar eram lindas eu me apaixonei num vestido vermelho assim que eu sonhei com ele gente ele é demais maravilhoso tava 50 dólares o vestido vermelho da Calvin Klein porém a fila tava uma coisa assim de outro mundo a fila tipo assim a fila fazia assim a fila fazia assim dentro da loja e aí a gente olhou com a cara do outro e falou assim não, não vai rolar e já era noite já era uma das últimas lojas então a gente não teve saco pra ficar na fila eu acabei perdendo a promoção da oportunidade da Calvin Klein porque cansa gente não tem como você anda pra caramba mas é muito cansativo a gente fez uma pausa eu e a Ingrid pra comer um doce ela comeu um waffles eu comi eu tomei um sorvete da Ragandise um sorvete não um sundae topcíssimo chama Midnight sundae com cookies com calda com sorvete você precisa daquele bust de energia sabe os meninos pararam na Applebee's pra tomar uma cerveja uma, duas, três cervejas pra dar uma relaxada pra ter energia porque senão fica cansativo e a gente não tava com pressa a gente tava andando com um passo tranquilo olhando as coisas com calma não tava desesperado depois que a gente saiu do Outlet a gente saiu depois das 11 a gente conseguiu ficar lá até fechar a gente foi num porque assim caminho pra Nova York tem uma cidade chamada Tuxedo e a gente entrou nessa cidade tem vários, vários pubs muito agradáveis muitos gostosos pubs de filme americano total, sabe e aí a gente parou pra comer a comida é barata a gente pagou 10, 12 dólares num prato de carne e aí a cerveja então a gente se divertiu a gente chegou em casa quase uma hora da manhã mas foi realmente muito agradável sabe quem trabalha com retail quem trabalha com venda daí fala nossa que louca isso é passeio de se fazer no feriado andar no Outlet mas eu acho que quando você tá com boas companhias quando você tá com uma vibe legal quando você tá assim com um bote pra gastar um dinheirinho com coisas que realmente vale a pena vale a pena muito ir no Woodbury na Black Friday tá então só posso dizer pra vocês boa sorte e vão com tudo quem não me segue no Instagram por favor pode me seguir eu sempre posto foto dos looks que eu compro aqui e ainda tô participando do aplicativo Like to Know It que aí você dá um screenshot da minha foto que lá no aplicativo ele fala tudo o que eu tô usando e aonde comprar exatamente a peça que eu tô usando esse brinco maravilhoso aqui gente ó fiz questão de usar ele porque eu sou perua mesmo tá? desculpa mas olha só ele é maravilhoso esse brinco e é da Piuca na loja do Morumbi Town do shopping Morumbi Town vocês podem dar um print screen numa das minhas fotos que tem lá no meu Instagram falando sobre a Piuca e leva na loja que você tem 15% de desconto gente Natal tá chegando vai lá olha esse brinco que não tem como não gostar de um brinco desse você pode usar um brinco desse numa festa de casamento numa balada num jantar ou pra gravar um vídeo no YouTube o que você tá esperando? vai lá na Piuca e compra lá faz as compras de Natal ali bem maravilhosas e compra todos os meus outfits no Instagram se vocês gostarem gostou desse tipo de vídeo? contando como é que é a vida aqui em Nova York como é que são os descontos os valores as coisas que é pra aproveitar as dicas se você gostou dá um like dá um joinha pra mim pra eu continuar gravando esses vídeos pra vocês, tá? e eu vou voltar a gravar vídeo de comissário vlog de motorista mas a gente vai aí intercalando com outras coisas então meus amores obrigada por ter me acompanhado ter visto o vídeo ter dado um likezinho pra mim e até a próxima fiquem com Deus